Música Dada em fundação, 28 de janeiro de 2015 Cidade, Dias Dávila Presidente, Eleomar Cotmoda Vice-presidente, Nailson Machado de Moura Regente, Eleomar Mota Estrutor de Ordem Unida Cláudio Paixão Mó, Camila dos Santos Coriandapo, Bruna Bailani E Andes Estefani Histórico, a banda marcial do Padre Torreiro Vem participando de várias apresentações especiais Em diversas associações Quem se ajoelha diante de Deus Não se curva diante das dificuldades Com vocês, PANCEPT Aplausos 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 Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?